Ai, Deus, você tem certeza que você não quer ir comigo lá pra exposição? Vai ser muito da hora. Não, não, eu prefiro... Eu prefiro comer um muscatinho aqui assim, ficar mais pra casa e tal, né? Tá de gordo, hein? Meu Deus do céu. Cara, a exposição vai ser mó da hora. Vai ter muitos carros lá. Você não gosta de carro, não é? Eu prefiro jogar Minecraft. Galera, olha só. O Deus não gosta de carro. Você que gosta de carro, comenta a hashtag carro. E aproveita e deixa o like nesse vídeo. Se vocês quiserem ver vários carros da hora. Então, todo mundo deixando o like. Se você deixa o seu like, comenta a hashtag like. Se inscreve aqui no canal, que é muito importante também. E aproveita e segue no meu Twitter e no meu Instagram, que tá na descrição. E também tá aqui na tela, tá? Mas, Deus, vamos comigo, vai. Eu queria tanto ir lá, mas eu não quero ir sozinho, não. Já tinha. Tem moto lá? Não, não tem moto. Só vai ter carro. É, é que eu prefiro moto. Nossa, você é um cara chato. Desde quando moto é mais legal que carro? Os caras vão ter lugar lá e pirando. Não pode pirar. Eu acho que não. Isso é perigoso. Mas é a apresentação. Mas é a apresentação. Eles podem pirar. Não, não pode, não pode, não pode. Ah, eu prefiro carro. E você só prefere moto? Isso é chato. E aí, galera? Vocês do vídeo que estão assistindo o vídeo, vocês preferem carro ou moto? Comentem aí. Eu prefiro carro. Mas você, né? O que moto é a bicicleta. Você tem bicicleta pra andar de bicicleta? É melhor que andar de bicicleta. Eu não sei andar de bicicleta. Sem gás. Você sabe por acaso? Eu sei andar de bicicleta. Aham. Tá bom. Eu sei que você sabe. Depois sim, depois você anda de bicicleta. Tá bom. Você não sabe andar de bicicleta. Você não sabe nem... Só se for andando com aquelas rodinhas, né? Aí você sabe andar. É mais fácil que as rodinhas. Muito mais fácil. Tá. Eu vou caminhando. Porque eu não quero perder minha exposição, não. Você não vai mesmo comigo? Não. Eu vou pegar minha bicicleta na casa do meu pai. E vou... Vou... Cara, você tem noção que você vai fazer isso? Você vai lá pra casa do seu pai. E aí você vai morrer no meio do caminho. Vai pegar a bicicleta. Vai atropelar todo mundo. E vai matar todo mundo. Você sabe disso, né? Não, não. Porque não tem movimento nenhum. Tá todo mundo na exposição de carro. Então tá... Tá vazio azul, ó. Você sabe que aqui... Aqui é porque é uma rua parada, né? Mas lá perto da nossa casa, lá tem muito movimento. E vai acabar sendo perigoso pra você. Você não pode andar de bicicleta no meio da rua. Porque senão corre perigo. Você sabe disso, né? Mas a rua é parada, né? É, a rua é parada. Não sai do lugar, ó. Tá vendo se a rua tá saindo do lugar? Ah, engraçadinho você. Engraçadinho você. Você já viu alguma rua sair do lugar? Você nunca viu uma rua sair do lugar. Já viu? Não, não. Eu já vi um dobro tentando costurar a roupa com a linha de trem. O quê? Um mendigo querendo costurar uma roupa com a linha de trem. Olha, parabéns. Você é tão engraçado quanto eu. Você percebeu, né? É. Ah, cara de amante. Ó, mas eu já vi uma rua se movimentando assim. Sabia que tem uma rua lá em um país lá fora do Brasil Que a rua sai do lugar assim. Aí é uma ponta, sabia? Eu já vi na televisão. Você é burro, não sai nem falar, né? É televisão. É televisão. 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 Meu, você é muito burro, meu Deus do céu. Tá, eu vou pra minha exposição, porque senão eu vou perder lá. Ah, e eu nunca perdi meu tempo com você, né? Porque você é muito burro. Sabia? Ah, eu já sei o que é chateado. Ah, eu vou me mexer. Você não quer ir para a exposição comigo? Você fica falando que eu gosto de moto e de bicicleta. Eu gosto é de carrão, mano. Tunado. Meu Deus do céu. Eu soube que tem altas Ferrari lá. Altas carrão. Vida louca. Sabia? Ferrari de Fórmula 1? É, é, é. Ah, eu prefiro bicicleta. Nossa, tá bom então. Aí, vai lá com suas bicicletas. Tomar que tola o pneu no meio do caminho. Nossa, cara, cara. Tuxa. Eu sou da Zoderinha. O quê? Eu sou da Zoderinha. Vai lá, Tuxa. Não sabe nem andar de bicicleta. Ai, ai. Mas tem que ser o teu, minha mãe, pra me deixar na mão. Agora eu vou ter que ir lá pra exposição sozinho. E agora? Quem é que vai pagar minha entrada? Eu esperava que ele fosse pra ele pagar ela. Ah, não. Agora ferrou. Tá, eu dou um jeito. Talvez, talvez, eu dou um jeito de entrar de graça lá. Talvez, eu vou fazer tudo pra entrar de graça. Eu não vou pagar, não. Era pra eu ter os pagars. Eu tava chamando de pai. Ih, rapaz, tem polícia lá. Tá, eu digo que, sei lá, o meu pai tem um carro ali e ele deixou eu entrar. Eu não vou fazer nada. Nada mesmo? Então, aí, tô nem vendo. Você vai ver. Nossa senhora. Ai, ai, vamos ver se eu não vou entrar nessa exposição aqui. Se eu não entrar nessa exposição, eu não me chamo Jotinha. Jotinha das menininhas. Peraí, tem um cara ali já. Ai, ferrou. Será que foi da polícia? Pera, 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 pera. Pera. Aquilo ali é o MC lá. Garoto, você viu meu cachorro? Eu não vi não. Eu tô ouvindo latim, mas não vi não. Acho que ele fugiu. Caraca, o seu MC lá, não é? É. Eu acho que, ó. MC lá é novamente. Novamente não, porque eu nunca te vi, sabe? Aí, olha, tem um biscoito igual o do meu amigo. Não. É, quer biscoito? Quero. Eu gosto. Não, eu gosto de biscoito, eu gosto de bolacha. Gosto de bolacha? Aham. Tá, tá, mas... Eu não coma. Vou gostar do mais. Oi, MC lá. Você sabe aí, cadê as polícias daqui? Eles foram... Eles foram por todo o meu cachorro, né? Aí, eu fiquei aqui esperando eles. E o que você tá fazendo aqui? Nossa, quanto carro louco. O que você tá fazendo aqui na exposição? É, eu tava vendo esses carros aqui na apresentação. Tava uma coisa linda, sinceramente. Eu pensava que sua voz era mais grossa, sabia? Quando eu ouvia na música. É, porque, sabe, eu tô usando muito hormônio. Aí, afina um pouquinho mais. Mas, né? Ah, tá. Você tá com algum carro seu aqui também, acho? Meu carro tá logo ali na frente. Quer ver? Espera aí. É aquele carro novo seu que... Você postou uma foto no Instagram? Também postei no Twitter. Quem quiser seguir lá, tá aí. Você já me seguiu no Twitter? Eu não vou seguir você no Twitter, não. O pessoal tem que seguir a eu no Twitter, sabia? Sabia que você vai passar no YouTube? É? Eu tô gravando aqui pro YouTube. É? Ah, eu vou falar pro pessoal. Galera, vocês que curtem o MC LAN, comenta aí MC LAN pra ele ficar feliz, né? Aham. Só não tô vendo a câmera. É, mas... Depois você vai entender. Um dia você entende. Mas, antes de tudo, eu quero ver essas Ferrari. Olha só. Eu gosto muito de Ferrari. Olha essa vermelha. Caraca, essa... Nossa, quanta Ferrari da hora. Você tem uma Ferrari? Eu não gosto muito de Ferrari. Prefiro meus carrinhos, sabe, né? Olha só. Olha o carrinho de grama. Ai! Eu entrei nele. Que da hora. Mano. Galera, olha quanta Ferrari legal. Pessoal, vocês que estão assistindo o vídeo, qual Ferrari vocês curtiram? A1, A2, A3, A4, A5 ou A6? Comentem aí qual Ferrari vocês mais gostaram. E o MC LAN tá procurando, né? Galera, eu duvido. Tá. Eu tô procurando a câmera, né? Tô procurando a câmera. Mas não tô achando aqui. É o satélite. Mas, se você tá falando sozinho aí, eu prefiro a vermelha, né? Se você vai falar comigo, não sei. Sabe? Fórmula 1, as coisas assim. Eu não sei. Mas olha só. Que carro da hora. Olha que carro. Olha que carro do Batman. Parece muito carro do Batman isso aqui. Parece um monsego aqui. Caraca, que da hora. Mas, 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 que negócio é o carro? Meu carro? E, 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 e eu perdi agora o meu carro? Pera, pera, eu tive aqui. Oxe. Cadê o seu carro? Você é tão bom. Cara. Pera aí. Eu lembro que no Instagram eu vi. É esse branco. Será que é esse branco? É, aqui. Que é? Eu tenho até um símbolo lá que eu lembro no Instagram. Número 6. Eu lembro lá a foto no Instagram. Meu Deus, você não sabe. Por que você tá tão preocupado com o seu cachorro que não sabe nem mais qual o seu carro? É porque sim. É o seguinte. Eu vou explicar pra você. Como eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitos, mas muito que os carros. Entendeu? Ah, coisa feia ficar bastando na casa só porque eu não tenho nenhum. Mas, mas, eu posso entrar no seu carro pra ver? Entra aí no passagem. Eu vou dar uma voltinha. Deixa eu ver se esse carro me dá. Não, não dá não. Só dá pra... Ah, dá. Aí, entra aí. Caraca. Que da hora. Esse carro... Pera, deixa eu ver como... Deixa eu ver como... Aqui. Pronto. Você não sabe nem ligar o carro. Não vou, não. Não vou. Ai, ai. Não, talvez você era a chave, né? Você era esse carro mesmo. Eu não vou andar com você, não. Você não sabe nem andar com o carro? Olha, você já botou em cima do outro. Ai, meu Deus. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Qualquer coisa... Ai! Nossa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai desse carro. Você não sabe dirigir isso. Ai, ai, ai. É melhor eu vou de pé. Eita, tá chovendo? Ai, se esconde, se esconde, se esconde. Acho que é chuva de verão. Daqui a pouco passa. Mas, cara, você não sabe dirigir seu próprio carro. É porque é novo, né? Ou porque você não sabe dirigir mesmo? É porque... Olha só. Passa a chave. É porque o quê? É porque tem um volante diferente. Eu tô chamando aqueles volantes mais leves. É tudo igual. Você não sabe nem dirigir mesmo. Admitir pra todo mundo. Você não sabe dirigir. Você não tirou carteira não, né? Eu tirei. Que coisa feia, hein, Michel? Carteira de identidade, hein? Foi até esse dia que eu tive que renovar. Não, com carteira de identidade não dá pra dirigir. Tem que ser carteira de habilitação. Existe isso? Existe. Você tem que fazer autoescola pra aprender a dirigir. E é? Aham. Olha, nossa, você não sabe nada, né? Esses carros são tudo antigões, sabia? Você não sabia disso não, tá bem? É por isso que eu tô dizendo. Eu sei muito sobre carros. Eu curto muito carros. Até no meu Instagram, eu postei uma foto de vários carros super da hora lá no meu Instagram. Que é canal JNCJ. Então, o pessoal que tá assistindo o vídeo, vai lá no meu Instagram e confere a foto que eu postei lá de vários carros da hora. Aproveita. E quem for lá, comenta assim. Vim pelo vídeo, fechou? Eu vou estar respondendo todos vocês. E aproveita e segue lá, fechou? Tá, mas... Ô, 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 MC Lan, eu já vou ter que ir, tá? Pera, você pagou pelo menos sua entrada? Hum? Tinha que entrar. É. Então, MC Lan, faz uma coisa, rapidão. Aí eu pago a entrada. Fala assim. Galera, deixa o like e se inscreve no canal. Galera, deixa o like e se inscreve no canal JNCJ, né? Como é que você sabe? Você falou o canal JNCJ, achei que era esse. Ô, louco, aí, MC Lan, mas agora eu tenho uma coisa pra te falar. Eu não paguei a entrada e eu vou falar. Eu vou falar, eu vou falar, trouxa. Pode deixar que eu paguei pra você. Ô, louco, fui.